Um mistério, olha que coisa impressionante, aqui no telão vou falar para você quem está no telão agora aqui, essa senhora de óculos é avó, essa mulher quer respostas, do lado aqui essa linda moça que vocês estão vendo, está morta, uma história chocante, é porque essa mulher, me dá o nome dela alemão por favor, me ajuda, essa moça, essa moça estava grávida, grávida e um crime aconteceu porque ela foi encontrada morta em uma estação de trem, esse crime foi no ano passado, essa moça é a Thaisa Santos, a Thaisa estava grávida, olha a foto dela, a Thaisa Campos estava grávida, a gente acredita que alguém não ficou feliz com essa gravidez, olha que história louca, maluca, e aí essa jovem foi encontrada morta, isso no ano passado, mas acreditem vocês, o laudo do IML, é inacreditável que eu vou falar para vocês agora, porque eu também fiquei chocado quando meu diretor falou, descobriram que ela deu à luz antes de morrer, como assim Geraldo, é isso que vocês ouviram, foi encontrada morta, morta, só que o bebê antes do crime, ela deu à luz, a pergunta, onde está essa criança? Quem vai nos dar informações agora, deste caso escabroso, direto do Rio de Janeiro, é o sempre bem informado Fábio Peixoto. Fábio, que história é essa? Um crime que aconteceu, me parece, em setembro do ano passado e agora a polícia do Rio quer saber, inclusive a avó, a gente pode até colocar a avó aqui, que a avó quer saber onde está o meu neto e a minha neta, um crime misterioso. Bom dia, Fábio, balança. Exatamente, Geraldo, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, realmente uma história que chama a atenção, principalmente por essa reviravolta, para a gente entender, a polícia já tem algumas pistas sobre o possível suspeito desse crime e também a pergunta que fica, que é a principal pergunta, onde estaria a neta da Jaqueline, que é a mãe da Thaisa Campos dos Santos, de 23 anos. Então, para a gente entender um pouquinho essa história, a Thaisa foi encontrada morta na linha ferra, na estação de Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro, e ela estava grávida de oito meses. Só que dez meses depois, o laudo do IML, o legista, afirmou que ela não tinha mais placenta e que essa criança teria sido retirada já da Thaisa antes dela morrer. E a questão que fica é a seguinte, não tinha marcas de cirurgia e muito menos de cesariana, ou seja, teria sido um parto normal. E a pergunta da polícia é onde estaria essa criança, que seria chamada de Isabela, e também como essa criança acabou nascendo, quais foram as circunstâncias do nascimento da Isabela, a filha da Thaisa, que foi encontrada morta. E aí, a polícia tem algumas linhas de investigação. Uma delas é de que ela poderia ter sido sequestrada e aí ter tomado remédios que possam induzir o parto normal, a ter contrações e depois ela foi morta e jogada na linha férrea. E a questão também fica sobre o pai, né? Quem seria o pai dessa criança? Uma dos pontos de investigação da polícia é que poderia ser um homem casado e a mulher desse homem estaria chateada, né? Obviamente com esse homem que teria traído ela com a Thaisa e não queria que essa criança nascesse. É uma das suspeitas também desse crime. Mas olha, Geraldo, eu vou trazer aqui as características de um possível suspeito, esse o principal suspeito do crime. Até porque imagens de câmeras de segurança flagraram um homem abordando a Thaisa antes dela ser encontrada morta. E ele tem características bem peculiares, assim, que possam identificar quem seja esse homem. Ele seria um homem baixo, de cabelo crespo, que mancava em uma das pernas e teria abordado a Thaisa antes. Foi uma das últimas vezes que ela foi vista por essa câmera de segurança. E ele, inclusive, estava com o celular dela e vendeu esse celular para uma pessoa na Baixada Fluminense. Então, esse é o principal suspeito. E a principal pergunta é, onde está a Isabela, a filha da Thaisa que foi encontrada morta na linha ferro? Geraldo, que história, né? Que história. Dá para dividir aqui. Pessoal, vocês conseguem dividir eu, o Fábio e o Diógenes aqui, nós três aqui na tela, sei se é possível. Agora, Diógenes, foi... é inacreditável. O Fábio colocou muito bem que pode ter sido, realmente, essa trama. Sequestraram essa moça. Presta atenção que eu vou dividir para você, ó. Sequestraram. Sequestraram essa moça. Vai vendo. Sequestraram essa moça. Tudo planejado. Gravidez não vai ter. Realizaram o parto. Eu nunca ouvi falar isso. Nunca. Pegaram essa moça. Parto realizado. Sequestraram o bebê. Dado à luz a essa criança. O que que fizeram? Levaram para essa linha ferro a Thaisa Santos. E foi morta. Parece, realmente, Diógenes que foi isso. Geraldo, a investigação policial, ela estava com oito meses de gravidez. O exame endocroscópico pode indicar se ela tomou algum tipo de medicamento para poder acelerar o parto. Ou se, eventualmente, o parto aconteceu em decorrência da morte dela. Um parto espontâneo. Obviamente, essa pessoa que foi capturada pelas imagens das câmeras de segurança é um dado importante para a polícia. E também, todo mundo que estava envolvido com ela, de alguma maneira. Diógenes... Inclusive, essa pessoa que pode ser o homem casado com quem ela se relacionou, Geraldo. Eu tenho uma pergunta agora para o Fábio e, depois, Diógenes. Alertaram, inclusive, pelo meu diretor. O greco. Geraldo, isso não existe. Isso é lenda no Brasil. Lenda? Eu vou atrás das mães que... Eu fiz um caso uma vez. Eu acho que não sei se foi para o Balanço ou se foi para o Domingo Show. De um caso de três crianças, numa favela, três irmãos, que foram sequestrados e levados para a França. Eu vou buscar. Estou aqui desde 2007, gente. Sou velho. Sou velhinho aqui. Ô, Fábio, é viajar na maionese e falar que pode ser um tráfico internacional e essa criança ter sido levada embora para fora do Brasil? Não, não acredito que seja viagem, não, Geraldo. Até mesmo eu estava discutindo aqui com a nossa equipe e é justamente uma das vertentes que a polícia trabalha. O sequestro da criança. Viu que ela estava grávida, estava sozinha, vulnerável. E aí sequestraram essa criança, forçaram esse parto, que a princípio foi um parto normal. E aí sim ficaram com a criança e acabaram matando a Thaís. Uma outra coisa que dificulta a investigação é que a mãe, por exemplo, a mãe da Thaís, a Jaqueline, não sabe quem é o pai. Ela não sabe com quem a filha estava se relacionando. Isso dificulta ainda mais para tentar identificar o porquê dela ter sofrido isso e também quem poderia ser um dos suspeitos. Então é uma trama realmente muito difícil para a polícia investigar. Essas imagens de câmeras de segurança ajudaram, mas elas não eram tão claras para identificar a identidade dessa pessoa. Mas não é descartada a hipótese, não é descartada essa hipótese de que poderia ter sido sim um sequestro de uma criança. E aí sim, para acabar com as chances de encontrar essa criança, acabaram matando a Thaís. Geraldo. Olha, eu estou sendo informado, Fábio e Diógenes. O grego está me avisando. Eu sabia, a gente vai, né? Em 2015, eu fiz uma matéria, Fábio e Diógenes. Em 2015, só não me lembro da cidade, o grego está levantando aí. Eu fui numa favela, numa comunidade. Cinco crianças, cinco crianças. Uma mulher foi lá, começou a oferecer pirulito para as crianças. Essas crianças desapareceram. E aí, a investigação policial da época apontava que essas crianças tinham sido levadas. Em 2015, em 2015, eu vou puxar isso aí para colocar amanhã no ar. E eu fui dar voz a essa mulher. No meio da comunidade, eu me lembro, era uma favela, tipo lixão. Foi no Nordeste, inclusive. Cinco crianças. Então, isso, Diógenes, se nós levantarmos essa questão de tráfico de órgãos e de crianças, é uma realidade muito, mas muito séria no Brasil. Pois não, Fábio? É, até uma informação para complementar esse seu argumento. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, esse ano, a gente teve a história de três meninos que desapareceram em Belforrocho, na Baixada Fluminense. Eles saíram para jogar futebol. E aí, sumiram. Três crianças de sete, oito, nove anos de idade. E até hoje, a família está sem respostas, né? De onde estão essas crianças? E também pode ser uma das hipóteses, né? O sequestro dessas crianças. As crianças tiveram vários boatos, apareceu em uma região, outras pessoas viram eles, perambulando pela rua, mas até agora não tem uma resposta de onde estão essas crianças. Então, por que não essa hipótese de sequestro de crianças, até mesmo um tráfico internacional? A gente lembra que, infelizmente, a venda de órgãos, de córnea, de rim, no mercado negro, é uma coisa muito lucrativa, né? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que trabalhar e a polícia também trabalha com esse tipo de ideologia. O Fábio e Diógenes, agora, a Record me permitiu... Eu me tornei o contador de histórias do Brasil graças à Record. E é por isso que eu fui contar essa história. Amanhã eu vou colocar aqui. Cinco crianças. Agora, Diógenes, será que a polícia do Rio pode começar a ter essa vertente de investigação, de crime internacional? Essa informação que o Fábio trouxe é importantíssima. Dois garotos vão atrás dessa família. Três garotos de Belford Rocha. É que, quando é filho de pobre, quando é criança de pobre, ninguém fala. Se não é a imprensa, se não é a coragem da TV dos brasileiros, que é a Record falar em programas como o nosso, ninguém fala. Mas é um caso que a gente pode pegar uma linha de investigação e ter respostas. Diógenes. Geraldo, sem sombra de dúvidas, você e o nosso repórter lá do Rio de Janeiro trouxeram as informações mais importantes. A gente fala muito de assaltos, de furtos, de roubos, de celular, de carro, aquilo que a gente vê diariamente aqui na televisão. Mas é muito importante levar em conta que a questão do tráfico internacional de órgãos e o tráfico internacional de pessoas é um problema sério. Existem muitos documentários. Não é um problema só do Brasil. No mundo inteiro ocorre esse tipo de situação. É muito importante, talvez, agora a polícia do Rio de Janeiro fazer uma conexão com a Interpol, porque existem informações na Interpol com relação a essas quadrilhas especializadas em tráfico de órgãos e tráfico de pessoas, Geraldo. Fábio, eu falo, por favor, com a nossa coordenação. São Paulo vai falar com o Rio. Para você voltar amanhã com uma entrevista, por favor, nos ajude com essa avó que agora quer a resposta. Onde está a minha neta? Levaram a menina embora. Para fora do Brasil ou não, essa menina foi retirada da barriga dessa moça, da Thaisa Santos e depois executaram ela. E nós estamos levantando a bola agora aqui. E vamos cobrar a polícia. A gente volta amanhã.